Nós, Presidentes de São Miguel do Pinheiro, tínhamos este sonho de visitar o Ninho no Porto, na cidade. Foi um projeto muito bem conseguido. O Inatel Estado, parabéns. Nós estamos muito gratos por esta visita, por esta viagem. A Fundação Inatel convocou-nos com a divulgação sobre a candidatura, sobre o projeto da Aldeia dos Sonhos e nós, na autarquia, aceitámos o desafio e concorremos com a Aldeia de São Miguel este projeto da Aldeia dos Sonhos. O projeto para aldeias, normalmente, sem habitantes, que estão muito isoladas, com populações, muitas vezes, idosas e que nunca visitaram os lugares mais emblemáticos de Portugal. E, por outro lado, dar a município a estas localidades do interior do país. É um sonho de vir ver algumas coisas que eu ainda não tinha visto. Por exemplo, o Santuário de Santa Luzia. Gostei muito. Eu gostei de tudo. Gostei de tudo. Agora, mais, fui lá no Alto de Santa Luzia, aquela vista alta, em Braga, no Bom Jesus, está ali a cidade de Braga toda. Acho uma vista muito bonita. O Santuário de Santa Luzia foi mesmo a casa da música. Nunca imaginei que fosse aquilo que vi. Fiquei mesmo pasmado. Isto é mesmo lindo, amor. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. E quero agradecer à Inatel por a surpresa que me fizeram. Porque isto é tudo maravilhoso. E disto não se apanha todos os dias. Adorei tudo. Gostei muito de tudo. Ficava cá uma semana.